E meus amados, graças e paz, estamos trazendo aqui em Lutos com Deus, hoje 3 de agosto, o Salmo 37, versículo 5 nos diz, entrega-te o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Gostaria de estar trabalhando com o seguinte tema, como ser bem sucedido, ou ter sucesso, algo importante, meu amado, o bem sucedido não é aquele homem que tem muitas coisas, mas o que importa é aquilo que você é diante de Deus. Pensando em sucesso, precisamos de pensar em eternidade e não em bens materiais, nem em poder e nem em fama. Muitas pessoas ficam achando que ter sucesso é isso aí, mas esse sucesso eu posso dizer que é aparente, ele é passageiro, em poucos anos ele acaba. O importante é o que refletirá, aquilo que você é diante de Deus, diante daquilo que você vai dar contas a Deus. E o salmista aqui apresenta esses três passos para você que tem o desejo de ser bem sucedido. Primeiro, você precisa de entregar a sua vida ao Senhor. Ele diz, entrega-te o caminho ao Senhor, entregue sua vida a Deus, volte para Deus, entregue ao Senhor as suas preocupações, coloque a sua vida diante de Deus, reconcilie com Deus na pessoa do Filho dEle, aquilo que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Reconheça os seus pecados, confesse os seus pecados, arrepende dos seus pecados e receba a salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, é necessário que você confie em Deus, que você lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Coloque-se diante dEle, confie, como diz o salmista, no versículo do Salmo 40, Esperei com paciência no Senhor, despede no Senhor, descanse no Senhor, confie nele, meu amado. É aquele único que você pode confiar. Em todas as promessas, Deus é fiel. Ele sempre cumpre tudo aquilo que está na palavra dEle, tudo aquilo que está no coração de Deus e sempre é o melhor para a sua vida. E em último, o versículo diz que no mais Ele fará, ou tudo Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E você vai sentir o agir, o mover de Deus na sua vida. Quando você fizer a sua entrega, quando você confiar nele, você verá o mover, o agir de Deus, o sucesso, a vida mudante que Deus deseja para você e para toda a sua família, todos os seus sonhos, meus amados, serão concretizados. Você terá uma vida segundo o propósito de Deus. Por isso e para isso é que Ele criou você. Volte-se para Deus e seja um homem, uma mulher, bem sucedido na presença do Senhor. Que Deus o abençoe. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, comente os nossos vídeos também. Não esqueça de se inscrever. Nos ajude a caminhar, ajude o nosso ministério a crescer e chegar até os confins da Terra. Deus o abençoe.